Fala galera, Alan aqui, hoje estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês de como consertar o erro do codezinho, tá ligado? O codezinho da massa, que dá erro quando você tenta iniciar o erro de internet, um erro esquisito que você não conecta no servidor, né? Vou mostrar para vocês aqui que não está funcionando, depois eu vou mostrar funcionando sem cortar, porque tá ligado que o conteúdo é de verdade, e estou aqui junto com o Samuel, sumiu, estou junto com o Santos, sumiu também. Ah, é negado, é negado, eu deixei ele no vácuo, eu deixei ele no vácuo, só para me ver a reação dele, mas ele foi bem. Bom, para resolver esse problema que você precisa fazer o seguinte, né? Você vai limpar seu DNS, é, então, é só, tipo, limpar o DNS e mudar o IP, só que tem que fazer isso toda vez que abre o jogo, tá ligado? Ó, jogar, agora eu tentar iniciar, não vai rolar, aí tem esse arquivo aqui, ó, .bat que eu criei, vou mostrar o comando para vocês, vocês veem que o bagulho tá bom mesmo, ó, que agora então com os servidores vai ficar assim, a eternidade não vai entrar, tá ligado? E vocês viram que tinha acabado de entrar no jogo, é pro gato isso aqui, essa porcaria. Vocês vão, ó, na cmd, tá ligado? Vou ensinar aqui, vai na cmd, você vai, ó, ipconfig, aí você vai dar um barra flushdns, dns, beleza, liberação de caixa de DNS, agora você vai dar ipconfig de novo, barra renew, e aí, você espera um cadinho, acho que já dá para dar ali, e aí você inicia o código, tá? Mas para isso, você já tem que estar nessa tela, da blitz, é blitz? Como é que é o nome disso aqui? Battle.net, do Battle.net aberto, em A Tutorial, mas vocês estão entendendo, né? Você vai deixar a tela do Battle.net aberta, aí vocês vão dar esse comando na cmd, depois que você terminar de dar o comando, você vem aqui e jogar, e já era. Provavelmente, você vai ter que ficar fazendo isso toda vez que você for jogar o código e der o erro, tá ligado? E o comando vai estar aí na descrição. E, tipo, eu rodei muito a internet, foi o único jeito que eu consegui resolver esse meu problema, para jogar o código e eu estou tentando há muito tempo. Inclusive, se você quiser me adicionar, tá ali, ó, TH3XX, hashtag, 7262668, é nóis.